Eu sei que você me ama Oh, menina, como eu te adoro Quando a lembro de você Eu sinto saudade e choro Quero prendê-la em meus braços Na corrente do amor Beijar-te com ansiedade Pra aliviar minha dor Menina, como eu te amo Ei, morena, como eu te adoro Quando a lembro de você Eu sinto saudade e choro Oh, moreninha A cigana falou que passa o tempo que passa Eu sou seu e você é minha Sua vida me pertence Fizemos um juramento De te dar meu sobrenome Na hora do casamento Menina, como eu te amo Oh, menina, como eu te adoro Quando a lembro de você Eu sinto saudade e choro Quando a lembro de você Eu sinto saudade e choro Eu sinto saudade e choro Eu sinto saudade e choro O que é isso?